Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Criadores de Imagem, bom ver você por aqui novamente. Hoje nós vamos falar do assunto campeão das demandas dos nossos seguidores, dos usuários aqui do YouTube quando chega a hora de dizer qual é a sua maior dificuldade na sua carreira como cortador de cabelos. A resposta número 1 é simetria entre os dois lados e por isso eu vou te contar uma história super legal dos quatro C's mais importantes para a nossa área. Antes daqui a gente inicie de verdade, já deixa o seu like nesse vídeo, não esquece de compartilhar para algum amigo que talvez esse assunto seja interessante e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo relevante e gratuito aqui no canal e a gente já começa depois da vinheta. Meu nome é Renato Fuss, há 18 anos eu venho trabalhando com educação de profissionais de beleza fazendo isso profissionalmente aqui no Brasil e várias apresentações em outros países. A gente mantém também uma plataforma de educação online a mais completa do Brasil com mais de 100 vídeos e eu espero te ver por lá uma hora dessas. E hoje nós vamos falar sobre os quatro C's mais importantes para um cortador para que o tema simetria deixe de ser assim, um calcanhar de Aquiles, aquilo que complica a sua vida, que te deixa inseguro, que faz com que você fuja de cortes curtos. Senhora? Senhora? Por que tá correndo? O nosso primeiro C é de consciência. Vou dizer pra você que 80% dos erros de simetria que eu percebo, porque parte do meu trabalho também é visitar salões, olhar profissionais e treiná-los, vem do mau uso dessa ferramenta do corpo. Então ter consciência é fundamental. Vou te mostrar uma coisa aqui, imagina um corte médio, um chanel nesse cabelo. Imaginemos que eu vou fazer o meu lado esquerdo primeiro, tá? Eu preciso ter muita consciência corporal do que eu tô fazendo nesse lado. Vou criar uma situação aqui, tá? Então essa sessão tá sendo tracionada pra direção do meu estômago, sutilmente pra trás. Então eu guardo essa informação aqui pra que quando chegar a hora de fazer o segundo lado, eu tenha maiores chances de reproduzir a mesma circunstância. Frequentemente em sala de aula ou quando eu observo profissionais, eu noto um uso muito diferente do corpo em um lado e outro. E saiba que esse é um dos motivos que justificaria uma simetria de um lado pro outro. Quer ver um exemplo? Imagina que desse lado eu trabalhei assim, como eu acabei de mostrar pra você, e desse lado aqui esquerdo, nós vamos ver muito frequentemente coisas assim, ó. O profissional se curva inteiro e trabalha de costa pro trabalho. Não, Deus, por favor, não! Não! Então ele gera condições muito distintas em um lado e outro, e o cabelo é muito sensível quanto a isso. Então o nosso primeiro ser fala de consciência, consciência corporal, do tipo de força que você usou, do tipo de estímulo que foi criado em um hemisfério e outro pra facilitar a sua tarefa de alcançar simetria. Então pra que a gente comece a cortar de verdade agora, eu vou falar do nosso segundo ser muito, muito, muito importante. E esse ser é de constância. Eu vou mostrar um painel aqui, imaginemos que a gente vai criar um chanel, que é um corte complexo, temido por muitos cabeleireiros. Então eu vou pegar um painel do lado direito e eu vou mostrar isso pra você de verdade. Então imaginemos o seguinte, eu vou fazer um corte nesse lado direito aqui, ó. E eu preciso gerar o máximo de constância possível. Então eu vou te dar uma ideia que talvez seja aplicável pra você. Durante todo o tempo que você vai me ver trabalhando nesse painel, e eu tô com meus pés paradinhos no chão, então eu evito movimentação desnecessária, eu mantenho a mesma posição corporal e eu vou gerar o mesmo estímulo muscular em relação à sessão 1, 2, 3, 4, 5, e quantas puderem existir pra eu completar esse painel. Eu vou iniciar esse trabalho e você vai acompanhar junto comigo. Então o que você pode ver aqui, olha só. Estabeleci o perímetro, é isso que eu desejo. E agora você vai perceber que eu vou gerar sempre o mesmo estímulo muscular em todo esse painel. Sem pressa, eu vou pentear da mesma forma, eu vou tracionar da mesma forma, eu vou cortar da mesma forma. Constância é o segundo C. Então em cada uma das sessões você consegue ver com muita clareza a minha mecha guia, e a gente já falou disso anteriormente. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na tela pra você assistir essa aula que tá demais. Então como você pode perceber, a gente tem uma base graduada, muito limpa, muito precisa. Tudo feito com o menor nível de energia possível, abusando da minha consciência corporal, então eu sei exatamente o que eu tô fazendo, aonde eu me posiciono, e aplicando muita constância. Todas as sessões penteadas da mesma forma, com a mesma tensão, com a mesma tonos muscular, pra que fique mais fácil, o cabelo é muito sensível a esse tipo de estímulo. Agora, aplicando esses dois primeiros Cs, nós vamos fazer uma cópia desse painel do lado oposto, e já vou introduzir o nosso próximo conceito. O nosso próximo C fala sobre checagem. Muito frequentemente, eu vejo profissionais cortando os dois lados, e só quando o trabalho já terminou, ele começa a conferir, pra perceber que está diferente, e aí ter que recortar. O problema disso, é que o cliente está assistindo pelo espelho, e ele percebe que alguma coisa não deu certo. Muitos de nós, pra compensar uma eventual assimetria, a gente acaba abusando das texturas, dos rasgos, tudo isso pra compensar mais ou menos uma assimetria, e compensar também com uma escovação perfeita. Não caia nesse engano. Tá vacilado aqui. Se você compensar um mau corte, com uma escovação perfeita, possivelmente o seu cliente vai perceber que, depois da primeira lavação, eventualmente, ou às vezes depois de 10 dias, o cabelo já não se comporta de maneira simétrica. Isso é fatal pra construção de uma relação duradoura, entre cliente e profissional. Durante a construção do lado 2, do lado cópia, não importa se você prefere cortar o lado direito, ou esquerdo primeiro, você precisa estar sempre fazendo referência, ao lado modelo. Então vou mostrar pra você isso, tá? Como dica adicional, eu vou pedir pra você sempre pensar, iniciar pelo lado que você tem maior dificuldade. Então, ou as coisas assim, meu lado esquerdo sempre fica mais arrepiado, ele vira diferente. Então, se o seu lado esquerdo é o seu lado mais difícil, comece por ele. Nesse caso aqui específico, eu mostrei pra você sobre constância no lado direito, e eu vou copiar essa mesma informação, e vou aproveitar pra introduzir o nosso terceiro C, que fala sobre checagem. Então acompanha comigo. Então eu vou fazer uso de todas as informações que eu me lembro a respeito do que eu fiz no lado direito. Olha, eu me colocava de frente pra seção, tava trazendo a seção pra altura do estômago, e penteando com uma sutil graduação, ou seja, o fio de cima sutilmente mais longo que o de baixo. Antes de cortar de verdade, eu vou conferir aqui, olha só, pra checar se eu dou um bom início. Então eu tô fabricando um guia pra mim. Pra você enxergar melhor, eu vou fazer isso pra cima. Então eu vou pegar meu pontinho A. Olha só, a parte inicial do meu trabalho. Ó, você tá vendo essas duas pontinhas? Vou criar um guia aqui pra mim. Então eu agora já tenho certeza, olha, que a minha graduação começa daqui, desse ponto. E agora eu inicio de verdade, penteando com calma, gerando o mesmo estímulo muscular, o mais preciso que eu posso em relação ao que eu fiz no outro lado. Olha, encontrei o meu guia e vou iniciar o trabalho agora. E eu não vou me permitir checar só no final. Então mesmo agora no começo, essa é a minha primeira sessão. Aqui é que eu me comprometo com o trabalho. Então eu preciso ter essa calma de olhar novamente, olho por trás, confiro os comprimentos pra ver se eu tô indo bem. Porque afinal de contas, olha, essa é a primeira sessão do meu lado 2. Então ó, não economize, confira quantas vezes for necessário pra que você tenha segurança e iniciar o trabalho bem. Por aqui tudo certo, é sinal que esse meu guia está correto. Então eu já tenho tranquilidade pra fazer uma, duas, três sessões, o quanto você se sentir seguro pra fazer. Olha só, meu painel de número 2 e eu vou fazer rigorosamente a mesma coisa. Enxergando com muita clareza a linha com a qual me comprometi e finalizando o corte. Vou fazer uma sessão de número 3, como você pode observar. Eu chamo atenção pra o seguinte, eu não fico caminhando, eu não fico me movendo sem necessidade. Tudo, absolutamente tudo conta, tá? A forma de pentear atenciosamente, o enxergar claro da minha sessão guia. Eu sigo o mesmo trabalho. E já chegou a hora de aplicar novamente o nosso terceiro C, checagem. Chegou a hora de localizar o painel 3 no lado 1. Eu vou localizar a mesma posição e eu vou fazer todas as conferências possíveis. Então vale o estímulo visual, há o deslizamento nos fios pra perceber se há o mesmo comprimento. Isso vai aumentando as minhas chances de ir caminhando aos poucos e chegar num resultado muito consistente. Eu vou indo bem? Então sigo novamente. E você vai observar novamente como eu tô chegando na frente, me aproximando da frente do rosto, que é uma região onde o cliente também começa a enxergar o que tá acontecendo com ele, eu volto a fazer a checagem. Então não economize. Sempre que você achar que há necessidade, que te gerar algum tipo de insegurança, você pode fazer as checagens novamente. Olha só, a minha sessão 5, eu vou achar a equivalência do lado 1 e mais uma vez vou fazer as conferências pra eu ter certeza que tudo corre bem. Então o deslizamento dos dedos sobre a mecha é a minha checagem preferida, mas não é a única. Então vale usar o espelho como interface, vale parar e usar uma outra perspectiva, tudo aquilo que te fizer trabalhar com segurança. Olha, tô indo bem até aqui, siga o meu trabalho com sessão 6 e 7. E eu quero aproveitar essa oportunidade pra mostrar pra você que mesmo aplicando a teoria com todo cuidado, você pode terminar, se você prestar atenção aqui olhando essa boneca de frente, claro, eu tô trabalhando sem o espelho, esse é um complicador, mas você vai reparar que o meu lado direito tá sutilmente mais longo que o esquerdo. Então se isso acontecer pra você, use o quarto C, que é coragem. A coragem de perceber que dessa vez você ainda tem uma simetria. Então isso não é hora de fazer o styling perfeito e disfarçar isso aqui. Então o que que precisa ser feito? Retomar esse primeiro painel e encurtar um pouco mais? Encurtar só a parte de baixo? Então você vai primeiro fazer essa avaliação. Olha só, em relação ao meu lado esquerdo, eu vou tirar um pouquinho somente na base. Problema nenhum, tá? Volto até lá e eu vou retirar um pouquinho da minha região de perímetro. A altura da graduação me pareceu correta, mas o mais importante é você perceber que alcançar simetria não é fácil pra ninguém. Só que é fundamental quando a gente se compromete com a construção de uma carreira sólida que você tenha coragem de ver aonde você falhou e aproveitar essa oportunidade pra crescer. A maior parte dos cabeleireiros que corrigem diferenças de assimetria com textura tem muito mais a ver com disfarce da própria fragilidade técnica do que com o resultado que ele vai conseguir com isso. Então eu espero que esses quatro pontos possam ajudar você a construir uma carreira sólida sem estar disfarçando fragilidades, percebendo que pra todos nós a busca pela simetria é um norte não importa quantos anos você trabalhe com isso vai ser sempre algo que demanda sua atenção seu carinho e isso vai fazer muita diferença a médio e longo prazo. Conte conosco nessa caminhada eu espero te ver aqui num próximo vídeo e muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima!